Oi meninas, voltei. Vou fazer o vídeo de, como eu falei, dica pra presente do dia dos pais. É, não é um super presente, mas é um presente legal, sabe? Eu comprei essas canecas aqui, ó. Você manda personalizar, tá vendo? Ó, aqui tá uma fotinha da Yaya, e essa aqui é outra. Eu achei que ficou muito bonitinho, sabe? Gente, eu pelejei pra tentar lembrar o nome. Eu comprei foi em Arcos, mas eu não consigo, eu lembro o nome da dona da loja, mas não lembro o nome da loja. Nossa, não consigo lembrar. Se eu conseguir, eu passo pra vocês. Mas ela faz sobre encomenda, você pode mandar por e-mail pra ela, bem legal, sabe? Essa canecas ficou em 18 reais, essa aqui. E eu comprei outra, que é essa aqui. Ah, o nome da dona é Estela, mas eu não consigo... É ela e o namorado dela, marido, sei lá. Mas eu não consigo lembrar o nome do lugar. E a outra é essa aqui. Que ela por dentro é assim, tá? Aí você fala assim, Lorena, você comprou uma caneca preta pro seu marido? Nada a ver, né? Mas não é não, gente. Ela é o seguinte. Quando você... É chama caneca mágica. Quando você coloca alguma coisa quente... Quer ver? Aí você espera uns minutinhos. É porque eu não aqueci muita água. É, tá muito quente não. Tá vendo que ela tá mudando de cor, né, gente? Olha. Hã, hã? Hã? Calma que lá vai. É devagarzinho mesmo. Tá vendo? A hora que a caneca esquenta... Aí aparece aqui, ó. Eu coloquei duas fotinhos dela aqui. Que são aquelas... Não são as mesmas, não. Essa aqui é a mesma, essa aqui já é outra. Essa aqui do sorrisinho. E... Outras duas fotinhos aqui. Aí tá escrito aqui, gente, ó. Papai te ama. Vou jogar água fora porque eu não consigo assim não, tá, gente? Se você pegar e colocar a própria água quente aqui... Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque não tá muito quente, não. Ela já muda de cor, parece que ela vai manchando, sabe? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu passei o dedo molhado com água quente. Gente, eu achei muito legal essa caneca. Então, a hora que a pessoa... Aí tá escrito aqui, ó. Papai te ama. Então, ela ficou assim. Eu gostei bem desse... Desse presentinho que eu fiz pra ele. Acho que ele também vai gostar. Eu acho que ficou diferente. Então, eu vou preparar um café da manhã pra ele e vou colocar a caneca lá pra ele usar. E eu vou falar que essa aqui é minha, só que não deu pra fazer uma pra ele. Aí, a hora que eu colocar, alguma coisa quente vai aparecer. Mas, gente, porque que eu tô contando pra vocês? É porque ele não assiste meus vídeos, não. Eu sei que ele não assiste. A única coisa que essa caneca tem que ter restrição é aqui, ó. Tem essa restrição aqui que você não pode esfregar ela. Tem que tomar cuidado pra não riscar. Ela até riscou aqui, ó. Ainda bem que não foi na foto, né? Ela até riscou aqui, mas não pode esfregar ela com aquele lado verde da bucha. E tomar mais cuidado pra ela não riscar. Tá? Então, é isso. Esse vai ser os presentinhos de dia dos pais. Papai, te amo. Acho que eu vou comprar uma outra coisinha também. Um outro presentinho pra ele. Mas eu achei super interessante e peguei essa. Também pra dar ele, tá? Gente, então é isso. Canequinha, vem a colherzinha pra tu tá mexendo o toddy, teoricamente, né? Acho que ninguém usa essas canequas pro dia a dia, né, gente? É só mesmo um presente. Então, é isso. Beijos e até mais. Tchau! 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 Obrigado.